Eu vou contar pra vocês a diferença entre um paraplégico e um tetraplégico. De verdade, eu não sou tetraplégico e vocês vão saber isso nesse vídeo. Esse é o primeiro vídeo que o Thiago vai participar, o novo editor lá. Ah, tem o novo editor já? É verdade! Ele vai dar uma força pro Gabriel até os dois começarem a trabalhar. Então, o Thiago vai tomar um suco antes com pesquisa, seja bem-vindo. Ele é viado, sabia? Ele é viado? É viado. Só não sei se ele come o Gabriel ou se ele dá pro Gabriel. Negócio estranho, né? Fala, rapaziada! Começando mais um vídeo. Não, eu quero mudar, velho. Sabe, rapaziada! Dambi Tanares, derrubar é pênalti. Rapaziada, a gente quer criar um novo bordão de entrada aqui no canal. O Barba deu a ideia e vamos começar com ele nesse vídeo de hoje. Sabe, rapaziada! Dambi Tanares, derrubar é pênalti. Ah, tem muita prisão, velho. E é isso aí, mano. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu sou cadeirante. Ah, vá, é mesmo? É, eu sei. Parece ser idiotice falar um negócio desse. Tipo, ah, vá que eu sou cadeirante. Achou lá que eu só tava cansado. Ou que eu torci o tornozelo jogando bola. Não, não é isso. É que em todo vídeo que eu posto. Todo vídeo. 100% dos vídeos que eu posto. Aparece lá o comentário. Você não é tetraplégico. Você é paraplégico. E rapaziada, acreditem ou não. Eu sei o que eu sou. Apesar de saber que eu sou lindo. Perfeito. Maravilhoso. O tetraplégico mais sexy do Brasil. Eita, nossa. Nossa, depois dessa mentira, velho. Minhas pernas até perdoaram a força. Ficou igual minhas pernas. Mole. Eu ainda sei o que eu sou. O médico sabe o que eu sou. E eu vou contar pra vocês a diferença entre um paraplégico, um tetraplégico. O que que eu sou. Porque, na verdade, rapaziada, esse é o segredo pra você aprender. De verdade, eu não sou tetraplégico. E vocês vão saber isso nesse vídeo. Vamos começar com a parte básica da história, tá? Paraplégico e tetraplégico. O que que é um animal e o que que é o outro? Esse animal, esse ser vivo, chamado paraplégico, é um ser idiota igual barba. Ou qualquer outro idiota, porque eu não sou idiota. A uba. A uba é foda. Que tem a lesão medular. A medula é um, vamos chamar de um cano com fios elétricos que passa daqui. Dá pra ver? Não! Daqui. Caralho. Não consegue, né? Que passa daqui e vai até o final da coluna lá. No sacro. Não saco, no sacro. E a medula é quem faz tudo funcionar no corpo. Ela que quando você pensa em levantar o pé, é por ela que vai o comando até o seu pé, pro seu pé fazer isso. É o comando que mexe o braço, que faz o coração bater, que faz você contrair o abdômen. Que faz você até ir no banheiro, é tudo por lá. O que acontece? Quando a pessoa fica cadeirante, independente da lesão, se for lesão medular, é aí que ela fica, paraplégico ou tetraplégico. Por que que tem outras pessoas com cadeirante? Amputação, deficiência de hormônio, tem defici... Conta, tem... Tem os negócios no osso, né? Que o osso fica fraco e ela também gosta de ficar cadeirante. Enfim. O osso tem porose. Tem porose. E a gente vai falar hoje apenas de lesão medular. Lesão medular, que é essa que eu falei. Paraplégico é o nutelinha. Que é daqui, ó. Dessa parte, aonde está este maravilhoso dedo de tetra que não mexe. Lesão medular daqui, para baixo. Então, toda lesão medular daqui para baixo é considerada paraplégico, porque ele perde o movimento de dois membros, que é perna. São, quer dizer, duas pernas. Tá ligado que o Kid Bengala tem três pernas. Eu tenho, verdade. Ele seria triplégico? É, triplégico. Faz sentido, né? Agora vamos para a parte onde me encaixo. No meu caso, quando eu tomei o tiro, para quem não sabe, eu fiquei triplégico em um assalto. Eu tomei dois tiros. Eu tomei um tiro que entrou aqui no ombro. Deixa eu até mostrar para a galera. Eu nunca mostrei essa cicatriz. Rapaziada, aqui foi onde entrou a minha bala. Entendeu? Voltando, rapaziada. Aqui foi onde entrou o tiro. O outro tiro que eu tomei foi no quadril, que ainda dá para mostrar para vocês, e foi para o abdômen. Esse tiro daqui de cima, ele bateu nesse osso. Ele veio desviando pelo osso até o pescoço e quebrou os ossos aqui do pescoço. Alguns pedaços de ossos acertaram a medula. E aí, como eu disse, é um cano com fios elétricos. E aí acabou rompendo algum desses fios. E o que me deixou tetraplégico foi isso que aconteceu. Qual a diferença final entre um tetraplégico e um paraplégico? É exatamente essa, tá? É... Onde foi a altura da lesão e quais movimentos foram preservados? De um tetraplégico, daqui para baixo, ele não mexe nada. Desculpa, daqui para... Daqui e aqui, né? De um tetraplégico. Que é a lesão cervical. De C1 a C7, se eu não me engano, que é aqui. Ou tem C8 aqui? Não, não tem C8. Acho que nem C7 é C7, hein? Pelo amor de Deus. O cara é enfermeiro, não sabe que tem C7. A minha lesão foi nível C7. A lesão é daqui até aqui. Daqui para baixo é paraplégico. Daqui para cima é tetraplégico. Porque perde os movimentos dos quatro membros. Os dois braços e as duas pernas. No meu caso, é tetraplégico justamente por isso. E aí que vem a dúvida para a galera que sempre fala. Dub, eu acho que você é paraplégico, não tetraplégico. Por quê? Porque eu tenho os movimentos dos braços. Não do dedo, tá vendo? Mas eu tenho o movimento dos braços. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu tenho os movimentos dos braços. Bom, rapaziada. Como eu já falei para vocês, eu tomei o tiro, eu fiquei tetraplégico, ok. Quando eu tomei o tiro, quando eu estava no hospital ainda, internado. Eu fiquei 15 dias na UTI. Não, desculpa. 15 dias em coma. 45 dias na UTI. 62 dias de hospital. Eu não mexia nada, certo? Então, eu ficava com o braço. Vou até simular aqui para vocês. Ficava com o braço parado assim na cama. E não fazia mais nada. Para vocês terem uma noção, eu tossia, eu tenho ainda um encurtamento nesse braço. Por causa do tiro. O tiro lesionou bastante esse lado aqui esquerdo. Então, até hoje, se eu vou bocejar, meu braço faz isso. Tipo do Chaves, né? Ou se eu vou tossir também. E ele dobra. Mas enfim. É bom que eu não espirre enquanto eu estou tirando um racha, né? Você vai me acelerar no máximo. Mortis! Mó, tchinho! Debaixo! leak! Voltando aqui. Eu literalmente não mexia a nada. Aí o médico falava pra mim. Rodrigo, você tem que tomar cuidado. Você está forçando demais. Eu não sei o que. Porque eu estava com o braço aqui, deitado, né galera? Não estava com o braço reto porque o meu braço era mole. E eu ficava fazendo isso aqui, ó. Treinando levantar o punho. Porque eu não mexo o braço. Mas eu treinando levantar o punho. Depois de anos O que o médico fala pra mim? Eu aconselho você a fazer 2 horas de fisioterapia por dia O que eu fazia? Eu fazia 6 horas de fisioterapia por dia Pra conseguir me recuperar Por quê? O médico não é cadeirante O médico não tem deficiência Eu tinha deficiência E eu não tinha o que fazer durante o dia Se eu fazia fisioterapia durante 2 horas O que eu vou fazer nas outras 22 horas? Vou ficar parado? Esperando Deus me abençoar e voltar a andar? Não Eu ia pra cima Eu mentia que eu fazia só aqui E fazia aqui também na outra fisioterapia E segue o bairro Essa fisioterapia que vai aparecer aqui agora Essa fisioterapia é a melhor que tem no Brasil E eu achei ela quando eu tinha acabado de ficar cadeirante E fui pra cima pra fazer junto com eles Fiz a terapia com eles Além de fazer com a do governo também Que aí se juntaram a 6 horas de fisioterapia E eu me recuperei muito Tanto que hoje eu mexo o braço E tal, tal, tal Eu tenho algumas curiosidades Por exemplo Esse lado aqui Se você bater aqui Nesse lado do braço Eu não sinto Desse lado aqui O lado interno Eu sinto O bíceps Eu tenho ele preservado Eu ainda consigo levantar Sei lá 40, 50 quilos Aqui no bíceps Normal E isso é uma coisa que a trepleta normalmente não faz Agora tríceps Eu não tenho força nem Eu perdi Muita contração no tríceps Mas são curiosidades que vocês não percebem Só quando eu falo Ou quando vocês estão passando o dia comigo Então muitos de vocês não passam o dia comigo Infelizmente Então Não vão saber Mas mesmo assim Eu consegui me recuperar muito Fazendo fisioterapia Deu muito certo O resultado foi muito bom Hoje eu dirijo Viajo Faço um monte de coisa Bato no Gustavo Um vai falar que eu não te bato Irmão Eu te espanco Só que você não pode devolver Porque eu sou cadeirante E rapaziada Isso na verdade não quer dizer nada Não quer dizer que Parapléstico seja mais fácil Tetrapéstico seja mais difícil Na verdade quer Tetrapéstico é mais difícil Só que Depende de muitas variações De condição financeira De condição de ajuda De condição de fisioterapia De condição de ir pra fisioterapia Muita coisa envolve Pra saber Depois que passou um tempo O que que essa pessoa vai ter De qualidade de vida Então Tem parapléstico que tem a vida Muito mais difícil do que a minha Eu não reclamo Do que eu conquistei E falando daquela parte Lá atrás Onde eu contei Que eu não sou tetrapléstico É verdade O tetrapléstico É considerado Lesão medular Nível cervical Onde você perde O movimento dos quatro membros Então Eu me encaixava Como tetrapléstico Só que depois Tem uma outra nomenclatura Chamada Tetraparético Que é o tetrapléstico Que conseguiu Recuperar certos movimentos Que é o meu caso Como eu não mexia nada Hoje Vocês estão vendo Eu mexo bastante Então eu sou um tetraparético Conheço tetraplésticos Que voltaram a andar Porque teve uma lesão medular Muito mais simples Conheço tetrapléstico Que voltou a andar Porque teve uma lesão Tão grave Quanto a minha Mas teve um esforço Muito maior do que o meu Conheço o parapléstico Que não faz metade Das coisas que eu faço Então Na minha cabeça Na minha concepção O que define Mais uma pessoa É A força de vontade Dela Não O tipo de lesão Que ela teve Eu fiz esse vídeo Para poder mandar Para todo mundo Quando eles mandarem Dub Você é parapléstico Não tetrapléstico Então tá aqui a explicação Mas é isso aí galera Amanhã tem mais vídeo Todo dia tem vídeo Aqui no canal Às vezes o senhor Bota no papo Às vezes a gente Num carro Às vezes a gente Correndo Às vezes do Jetta Às vezes do Civic SI Às vezes eu volto aqui Pra falar bosta Tem vezes que eu faço Lista de carro Então não percam mais nada Já vai aqui embaixo Se inscreve Deixa o likezinho De teta pra fortalecer Tamo junto Até amanhã E é nóis E é nóis